Olá galera e bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Auron e hoje um vídeo é super rápido só para avisar para vocês aí que o próximo evento mensal da FOC vai ser um evento de PVP. Se você quiser participar do evento, vai lá no nosso Discord na sala de inscrição de evento e coloque o seu nick para você se inscrever. Vale a pena lembrar que as inscrições ficaram abertas até o dia 22 do 9 e o evento vai acontecer no dia 27 do 9 às 16 horas. Então sobre os prêmios, como sempre, o primeiro lugar vai levar 100 gold, o segundo lugar vai levar 50 gold e o terceiro lugar vai levar 25 gold. Ainda não tenho como falar como é que vai ser o PVP, porque isso aí vai depender de quantas pessoas se inscreverem para participar, mas é provável que esse primeiro evento nosso aí de PVP, como a gente ainda está estudando as coisas, é provável que seja 1x1, 1v1. Então, se vocês participarem do nosso Discord, vai lá, entendeu? O evento é para membros da guilda, né? Então, assim, vai lá no nosso Discord na sala de inscrição de evento, coloca o seu nick lá e é importante dizer que o evento requer participação no Discord. Então, a participação no Discord é obrigatória, mesmo que você não fale nada. Você tem que estar lá com a salinha, lá dentro da salinha junto com a gente para poder participar do evento. Então, o vídeo de hoje é só e eu convido vocês também para participar das minhas lives, que agora eu estou começando um playthrough novo do Guild Wars 2, né? Que também vai vir para o YouTube, mas, assim, se vocês quiserem participar das lives, tem o fator de que você pode conversar ao vivo comigo. E em algumas dessas lives também vai ter sorteios aí, vai ter giveaways, né? O primeiro sorteio foi feito, o Hightech ganhou. E os próximos sorteios aí serão feitos aí conforme a gente for fazendo os episódios novos para poder atualizar minha playlist de histórias do Guild Wars 2 e também para comemorar mais um aniversário do jogo, né? Então, é isso aí, galera. Obrigado aí por assistir. Se você não faz parte da nossa guilda, dá uma olhada na descrição aí, porque tem o link do Discord. Lá no Discord você pode se inscrever para a guilda e aproveitar para participar do evento, entendeu? Então, é nóis. Até a próxima e fui!